Esta tentação antidemocrática, eu acho que ela foi retratada de uma forma muito sincera, alguns chamam de sincericídio, pelo Tasso Gereissat, quando ele se refere aos três erros cometidos pelo PSDB. Primeiro, não aceitar a derrota. Segundo, não aceitar e se curvar a política do quanto pior melhor, não aprovando as medidas que eles mesmos concordavam e terceiro, participar do governo golpista. Isto leva eles a menos de dois dígitos na eleição de 2018.